Sou teu filho, teu amigo, teu esposo, teu abrigo Que alegria perceber que eu sou teu És meu mestre, meu refúgio, meu Senhor, meu Salvador Como se escondem na cruz e agora és meu Sou teu filho, teu amigo, teu esposo, teu abrigo Que alegria perceber que tu és meu És meu mestre, meu refúgio, meu Senhor, meu Salvador Morrestes por mim numa cruz e agora és meu Eu sou teu, tu és meu, isso me basta Tu viestes a mim E o que posso eu querer Perder, perder tudo só por ti Por te morrer de amor Se preciso, por onde estiver Para o que der e fiel Eu sou teu, tu és meu, isso me basta Tu viestes a mim E o que posso eu querer Perder, perder tudo só por ti Por te morrer de amor Se preciso, por onde estiver Porque ele me leva Perder, perder tudo só por ti Legenda Adriana Zanotto